Olá, muito bom dia! Estamos começando mais uma edição do nosso programa da comunidade pra você que tá aí na Zona Leste, pra você que tá na Zona Sul, atenção Zona Norte, estamos começando esse programa pra você também, Zona Oeste, fica ligado aí, tem confiança, São Raimundo, a gente tá aqui, tá aqui por causa de você, atenção municípios do nosso interior do estado, 33 municípios até agora e até o fim do ano, 61 municípios, fiquem ligados no nosso programa da comunidade, esse programa que é feito pra você também do interior e principalmente traz as notícias daí da sua terra e também aqui da capital. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade que tem premiação, é claro, Como não? Como não falar da nossa premiação? Como não falar do nosso Naoca Restaurante? Hoje, aqui no Natal, né? Hoje que é quinta-feira, já faz aí uma prévia do fim de semana e pode deixar, pode combinar o almoço com a família porque a gente custeia 100 reais desse almoço. Junta todo mundo, vai todo mundo lá pro Naoca Restaurante e o resto é com a gente, tá? 100 reais a gente custa e o resto passa no cartão, paga no débito, parcela, faz o que quiser porque o Naoca Restaurante é parceiro e a gente tem 100 reais pra você que assiste o nosso programa da comunidade. Então fica ligado no 3307-3950 que a gente tá aqui com você que tá aí do outro lado. E na hora que a gente disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Naoca Restaurante. Roda aí o VT! Os melhores sabores de Manaus é no Restaurante Naoca. Tambaqui Naoca, com entrada de pastéis de camarão. Pirarucu ao molho de camarão. Deliciosas guarnições. Cadápio variado. E uma maravilhosa carne de sol. Restaurante Naoca. Rua Juruá, 660 Vieira Alves. Delivery, 31-31-3000. Ai, que delícia. Eu já fiz aquela banana frita na Naoca Restaurante pra você que é telespectador do programa da comunidade. Fica ligado, hein? A gente vai fazer o nosso agora premiado que é uma forma que a gente tem de agradecer a sua audiência. 11 horas em ponto. Mas agora vamos lá trazer pra você os destaques do nosso programa de hoje. A gente preparou um programa bem caprichado com muita informação, como sempre, pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. E a gente já começa os nossos destaques com a ronda policial. Duas pessoas ficam feridas depois que o motorista perde o controle do carro, capota e destrói. Bancas de frutas na Torquato Tapajós. Duas pessoas feridas por causa de mais um acidente de trânsito. A gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado esse destaque. Principalmente aquela... Sabe aquela saída do aeroporto que tem as bancas de frutas? Pois é, foi lá que aconteceu esse acidente. Mais um acidente de trânsito. Acabou em dois feridos. É destaque que a gente vai trazer pra você. Olha só que imagens. Ainda pegou um carro também da banquinha de fruta, ó. Parou porque bateu direto ali, bateu de encontro. Foi de encontro ao carro de frutas que tava ali também parado. Olha só que acidente. Feio o acidente, viu minha gente? Duas pessoas ficaram feridas e a destaque a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também. Dois homens são baleados depois de tentar fazer arrastão usando uma motocicleta na Torquato Tapajós. Os populares acabaram identificando os dois como dois assaltantes e eles acabaram sendo baleados. É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado. Vamos trazer também mecânico foragido do Pará. É preso em Manaus. Ele é suspeito de matar a namorada em Santarém e aqui na capital também responde por tentativa de homicídio. O cara é perigoso, viu? Esse aqui é de alta periculosidade. Acho que a solução dos problemas dele é acabar com a vida da pessoa. É assim que funciona aqui na cabeça desse homem doente aqui. A gente vai trazer pra você. Vamos trazer também. Homem rouba bolsa de mulher e ao tentar fugir morre atropelado na estrada da Ponta Negra, zona oeste da capital. Ele acabou correndo pra não ser pego e acabou sendo atropelado porque correu pro meio da rua e dois carros pegaram o homem. É destaque que a gente vai trazer pra você que tem do outro lado. E a gente também traz polícia prende jovens suspeitos de invadir uma casa e estuprar uma adolescente no Educandos, na zona sul de Manaus. A vítima reconheceu o homem, o reconheceu na delegacia. Olha só que agressividade, que agressão que é, né? Menino desse aí não tem coragem, não tem condições de arrumar uma mulher? Não tem condições de arrumar uma namorada sem precisar pegar ninguém à força? É claro que tem. 18 anos. 18 anos. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer notícias lá de Parintins, do interior. Mãe procura filha de 16 anos que fugiu com o suposto chefe do tráfico em Barreirinha. É destaque de Parintins que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado, viu? Fica ligado no nosso programa da comunidade, que hoje a gente também vai trazer mais uma entrevista da nossa rodada de conversa que nós estamos tendo aqui com os candidatos à eleição suplementar. Hoje, quem está aqui conosco é o Marcelo Serafim, do PSB. Ele vai conversar conosco sobre assuntos como segurança, educação, geração de emprego e renda na capital e no interior e muito mais. São 11 horas e 3 minutos. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continua ligado. Porque o agora, desta quinta-feira, já começou. Emoan tá precisando de sangue, principalmente do fator RH negativo. E por causa disso, eles acabaram montando um vampirão, aquele carro que sai aí fazendo a coleta de sangue pela cidade, num shopping da cidade. Quem vai trazer as informações pra gente é o Bruno. Bruno Fonseca, conta pra gente onde é que tá instalado o vampirão do Emoan, Bruno. Olá, Márcia. Muito bom dia. Bom dia a você que nos assiste em toda Manaus. Nós falamos ao vivo aqui, direto do Manauara Shopping, onde o Emoan está realizando aqui, ó, Márcia, uma ação pra ajudar a salvar vidas, pra você ser um doador. Olha só, esse já é o terceiro ano aqui no Manauara Shopping do Emoan, fazendo aí essa coleta, né? Como é que funciona, Márcia? As pessoas que passam por aqui, né, os lojistas, as pessoas que frequentam aqui o shopping, podem chegar até aqui, nesse estande, e ir lá pra fora, em seguida, passar pela triagem e fazer uma doação. Até porque o Emoan, Márcia, está precisando aí de sangue, viu? A gente vai conversar com o superintendente aqui do shopping, o Rodrigo Galo. Rodrigo, seja bem-vindo ao programa da comunidade. Obrigado por você receber aqui no shopping também. Fala pra gente, é uma ação muito importante, né? Principalmente pras pessoas que passam por aqui, porque são muitas pessoas, né? Quantas pessoas, mais ou menos, passam por aqui todo dia? Bom, antes de mais nada, obrigado a vocês pelo espaço. É sempre um prazer. Pra nós, é sempre motivo de grande satisfação poder participar dessa campanha, pelo terceiro ano consecutivo, como você comentou. Nós estamos fazendo essa parceria junto ao Emoan. E o shopping também, como você disse, é um centro de compras, lazer, entretenimento. E por essa razão, nós conseguimos, temos um fluxo muito grande. E por essa razão, o terceiro ano consecutivo. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado e retrasado, nós tivemos, em média, 200 pessoas que vieram doar. E pro trabalho que o Emoan faz é muito bom. E um segundo ponto importante que vale a pena destacar é o horário de trabalho do shopping, e por consequência, o horário que o ônibus pode ficar aqui fora. Então, as pessoas podem vir doar tanto hoje, quinta-feira quanto amanhã, sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã, até as 9 horas da noite. Então, horário bastante tranquilo, quem puder vir de manhã, quem puder vir na hora do almoço, até o final do dia. Tá certo, muito obrigado, viu? O superintendente aqui do Manauara Shopping, Rodrigo Galo, muito obrigado mais uma vez. Eu vou chamar aqui a assistente social, aqui do Emoan, é a senhora Lucicléia Ribeiro. Eu queria que a senhora falasse pra gente qual é o tipo de sangue que o Emoan está precisando nesse momento, urgentemente. Eu sei que são os negativos, né? E também o opositivo. Por que essa necessidade tão grande? Bom dia. E aí, obrigado por nos receber também. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo nesse momento. Então, nós estamos aqui no Manauara Shopping, uma via de acesso em que os doadores podem comparecer para fazer sua doação. Então, como foi perguntado, o O positivo é o tipo de sangue com maior demanda na nossa cidade, no nosso estado, na região. Bem, em relação ao O negativo, é um tipo de sangue que nós costumamos falar que os negativos são raros, e é difícil encontrarmos na nossa região pela própria situação de colonização, não é? Da população. Então, nós estamos aqui. Como eu falei, é uma via de acesso muito boa que você que está nos assistindo, você pode se dirigir aqui ao Manauara Shopping para fazer a sua doação de sangue. Tá certo. A gente vai lá fora agora, aqui da parte externa do shopping. Vamos aqui, vamos lá, Anderson. Olha, tem uma pessoa aqui já fazendo a triagem. Eu sei que você não gosta de aparecer, mas nós estamos ao vivo. Olha só, é importante, né? É muito importante. Eu acho que é uma atitude não só de carinho com as pessoas, mas também de generosidade e de grandeza. Primeira vez do ano? Primeira vez. Olha aí, parabéns, viu? Boa sorte. Vamos lá fora? Vamos lá fora ao vivo agora, aqui no programa da comunidade. Olha só, enquanto a gente está indo lá fora, eu vou falar para você que está em casa quem é que pode e não pode doar, viu? A gente está vendo aí a ação da panfletagem aqui fora do shopping, aqui na entrada do shopping. Olha só, para doar sangue, pessoas aí com a saúde estável, viu? Tem também aí peso acima de 50 quilos, homens e mulheres entre 16 e até 69 anos, não se deve doar sangue em jejum, viu? Não pode. Dormir pelo menos seis horas por dia, não ingerir bebida alcoólica, 12 horas antes da doação e evitar comidas gordurosas, viu, gente? É muito importante isso para você que está aí ligado na nossa programação. A gente está aqui, ó, vendo o carro da doação de sangue porque, olha só, Marcela Asmar, doar sangue está na veia da nossa gente. Só no ano passado, assistente social, aqui a nossa amiga Lucy Cleia, foram 200 pessoas basicamente, né? Esse é o ideal, o número de pessoas que podem ir ao Hemocentro, não é? Então, 200 pessoas que compareçam diariamente ao Hemocentro nos dá-se um alívio em termos do nosso estoque. Então, só para frisar, qual é o sangue que precisa urgentemente? A tipagem O negativa. Se você é O negativo e está nos assistindo, compareça, você é o doador universal, qualquer tipo de sangue pode receber o seu sangue. Mas também, todos os tipos de sangue são bem-vindos ao Hemocentro e aqui, no Manoara Shopping. hoje, dia 20, e amanhã também nós estaremos aqui a partir das 10 da manhã. A partir das 10 da manhã e vai até as 9 da noite, como disse muito bem o superintendente. A gente está vendo aqui o carro, aliás, esse grande ônibus aqui. A gente vai dar uma entradinha, vamos lá, estamos ao vivo, rapidinho, para a gente voltar lá com a Márcia, que hoje o programa está bom, hein? Olha só, vamos entrar aqui, entra aí baixinho, olha só, aqui é a parte da triagem, onde as pessoas fazem aqui já a doação, viu? vamos entrando aqui, rapidão, rapidão, rapidão. Olha aqui, a gente está vendo já algumas pessoas aqui, dá para entrar aí? Tudo bem, bom dia, olha só, já estão aqui já fazendo a doação, é isso? Isso, já estão doando. Já estão doando, a gente vai falar aqui com ela rapidinho. Tudo bem, bom dia, como é que é o seu nome? Adriana. Adriana, primeira vez doando? Primeira vez, eu sempre tive vontade de doar. Ah, e qual é o teu sangue? É o positivo. Ó o positivo, mas está valendo, né? A principal, a precisão, são os sangues negativos, mas olha, está dado o recado então para você que está em casa, ligado no programa da comunidade, ao vivo nesse momento, para toda Manaus e para 32 municípios do interior do Amazonas, quem passar por aqui, aqui pelo Manauara, aqui na Alberto Caldeiraro e na Recife, é só entrar e fazer a sua parte, porque doar sangue faz bem. Eu volto com você no estúdio, Marcio. Olha a cara de desconfiada da doadora. Olha a cara de desconfiada da doadora. Eu me lembro que quando eu doava, quando eu doava lá no Emoan, eu estava aqui contando, conversando aqui com o Marcelo, que está aqui sentado aqui no sofá, eu estava conversando com ele aqui sobre as histórias que a gente ouve lá no laboratório do Emoan, lá quando a gente está doando lá na sala de doação de sangue, né? As meninas que pegam o sangue da gente, conta que vai cada cara lá todo corajoso e quando ele vê e coloca a agulha ali, ai meu Deus do céu, está doendo, está doendo. Então esse é o momento que todo mundo fica meio fragilizado, não tem muito corajoso não, mas o que importa realmente é doar e colaborar com esse ato de amor e carinho. Gente, olha, são dois dias que o vampirão vai ficar lá no Manauara, recebendo as pessoas que estão passando por lá das 10 horas da manhã até as 9 horas da noite, mas o Emoan que fica lá na Pedro Teixeira e na Constantino Nery, né? Também continua recebendo, viu? Então todos os tipos sanguíneos são bem-vindos, mas especialmente quem é O negativo é mais bem-vindo ainda que é a dificuldade maior do Emoan nesse momento que está em baixa de estoque. Então você que está aí do outro lado, está disposto a doar EO negativo, vai lá no Emoan, corre lá porque seu sangue é muito importante para o Emoan e nesse momento está precisando muito do Emoan. Então se você está com dificuldade de ir lá ao Emoan, lá no centro da Fundação Emoan, vai lá no Manauara que é bem aqui do lado e é a zona central da cidade. Todas as zonas da cidade acabam podendo ali coincidir lá de ir ao Manauara e poder receber, poder fazer esse ato de amor e ato de carinho, tá? Com essas imagens as pessoas aqui maravilhosas que já estão lá doando, que já fizeram a parte delas, a gente vai para o intervalo e volta já já. Tem uma cadeira vazia ainda ali, hein? Quem está no Manauara, corre lá e faz a sua doação. E aí 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 E aí